Olá pessoal, eu sou o professor de Geografia Cristiano Mariano, sejam bem-vindos ao canal Bicho Geográfico. Estive na cidade de Embudazarte, entrevistei Francisco Venâncio Feitosa, o Chico Feitosa, cordelista, lá da cidade Saboeiro do Ceará. E esse canal eu criei para isso, para mostrar a cultura, levar a sabedoria do povo, conhecer as pessoas. Então vamos acompanhar aqui o Chico Feitosa. Deixa eu pôr o paletó. Arruma ali, arruma ali. Aqui, ó. É o paletó do cordel. É. Fala o seu nome. Eu sou o poeta Chico Feitosa, eu brinco com o pessoal que sou bom de rima e bom de prosa. Eu vou recitar o credo do político. É uma paródia que eu fiz em cima do credo católico. O político rezando, creio em mim mesmo, todo mentiroso, criador da profina e da rapina, e do desvio de verba, meu único filho e senhor, que foi concebido pelo poder do engudo, que nasceu da virgem mentira. Padeço sobre os meus deladores, mas nunca fui morto nem derrotado. E se a mansão dos corruptos, mas subirei o poder na próxima eleição, e estarei no alto corpo, todo poderoso, de onde hei de julgar os meus desofertos. Creio no meu espírito pilantra, na santa política caótica, na não punição dos corruptos, na residência dos crimes, no desvio de verbas e na propina eterna. Amém. Genial. Valeu. Vou deixar o contato aqui do Chico Feitosa, para quem gostou da sua poesia. Ele é cordelista, poeta e professor de filosofia no estado de São Paulo. Um cara sensacional e eu gostei muito de conhecê-lo. Então, deixa eu dar o contato aí. É só mandar um e-mail para ele. Ficamos por aqui. Um beijo no coração e até mais. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma